Aqui marcando 23 mil pés, nós estamos com 220 nós de verdadeira, de grau de espelho 214 e a temperatura do ar externo agora é menos 8 graus, olha aí que show de bola Então a aeronave fica muito mais rápida nesse nível Pra quem não me conhece, eu sou o comandante Galdino, piloto comercial, atualmente voando na aviação executiva Antes de mais nada, peço que você se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe, isso vai ajudar o nosso canal a crescer E vamos lá pro vídeo, sem mais enrolação Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oxámetro 2.6 Oxámetro 2.6, suba restrita ao nível 2.6 Bom, é isso aí galera, espero que tenham gostado, não entrei nos técnicos, não me aprofundei em muita coisa, foi mais para vocês conhecerem o painel da aeronave aqui, então aqui eu tenho minhas suítes, superiores. Oxámetro 2.6 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 And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless